LIVRO 1. Parte 1. Certa manhã, no outono de 1992. 9 horas e 29 minutos. Falta um minuto, e o operador Marcão está dentro do recinto, esperando que o diretor do pregão dê início aos trabalhos. Pela porta continuam entrando operadores, a maioria com telefone sem fio na mão, e também auxiliares vestidos de jaleco amarelo. Naquela manhã, logo ao chegar à corretora, Marcão foi avisado pelo chefe de que havia ordem de venda de 2 milhões de belgumineira PN por 850. Ficaria seu cargo executá-la, por ser o operador mais experiente da firma. O chefe é um rapazola extrovertido, genro do dono da corretora, entusiasta mas não muito entendido em assuntos do pregão. Sei que é difícil vender papel que está perdendo liquidez, disse o chefe. Ainda mais ao preço fixado pelo cliente. E ele quer a colocação em lotes não inferiores a 100 mil. Ponha todo o seu empenho nessa venda, por favor. O vendedor é meu companheiro de clube, sujeito muito rico, que poderá vir a operar conosco em larga escala. Está testando a nossa eficiência. Ah, tem mais uma coisa. Deveremos vender tudo até as 13 horas. No pregão não há nada impossível, mas papel com pouca liquidez, a preço fixo e para vender em lotes redondos, belgo vinha sendo negociada no máximo a 80 mil por dia. Como vender 2 quilos? Para não pressionar os preços, a técnica é vender vagarosamente, colocando 10 mil para um aqui, 5 mil para outro ali, com esse vagar iria demolindo o lote aos poucos, como fazem aqueles operários que quebram pedras. Tão cansativo quanto, mas não há outro modo. Todavia, vender um papel desse tipo em lotes mínimos de 100 mil é quase impossível. Só com uma sorte fenomenal. Para agravar as coisas, enquanto trabalhar com o papel precisará negociar outras ordens que forem aparecendo. Atualmente, os seis operadores que sua corretora mantém no pregão atuam em todos os postos, jogando em todas as posições. Antes da introdução do sistema CAPS, em 1990, pelo qual operações são fechadas eletronicamente, o salão ficava congestionado de operadores, comprando ou vendendo, nos postos designados para cada papel, as ações que fossem apregoadas. Neste momento só podem ser apregoados de viva voz 19 nomes de empresas. Uma vez que há 569, os restantes 550 só são negociados através do CAPS. Por causa da concentração dos negócios, as corretoras não mais precisaram manter tantos operadores nos pregões. Dispensaram alguns e reaproveitaram outros em atividades internas. Os operadores remanescentes ficaram sem iniciativa e agora são tratados nas corretoras como simples cumpridores de ordens. Agora são 19 as ações apregoadas. Há seis meses eram 23, e 50 há dois anos. O número vai se estreitando, provavelmente até a hora em que teremos não mais do que 5, justamente os papéis especulados. Outros operadores terão de mudar de atividade, uma vez que seu espaço terá sido ocupado por computadores. Fervilham boatos, todos otimistas. A inflação está contida. Presumem-se queda substancial nas taxas de juros assim que se abrir o mercado financeiro. Os estrangeiros deverão continuar comprando o Telebrás a qualquer preço. Telebrás é o papel do momento. 09 horas e 30 minutos. Soa a campainha. O diretor do pregão declara abertos os trabalhos. Um laranja grita. Pago 12 pela OTC e um Telebrás. Não mencionou quantidade, o que pode significar que ele compra tudo o que aparecer. Fechado para 20 quilos. Responde uma voz. O fechamento do dia anterior tinha sido de 11. A puxada inicial era o sinal que o pregão queria para imprimir dinamismo aos negócios. Um alarido ergue-se no recinto. Magotes de operadores atropelam-se para chegar primeiro ao laranja. Querem vender 10, 15, 30 quilos de opções da Telebrás. O laranja aponta com a caneta para o felizardo que gritou o primeiro, que é puxador, e que lhe entrega o boleto para que o rubrique. O vendedor sai da roda para levar o papel ao balcão dos computadores. Imediatamente, os terminais de vídeo de todo o país, ligados ao pregão de São Paulo, indicam Telebrás OTC1 e índice em alta, mais 0,4. Naquela hora, que é um despertar da bolsa, centenas de especuladores e investidores estão discando para as corretoras, começando a congestionar suas linhas telefônicas. Como o índice está em alta, predominam as ordens de compra. Nos postos negociam-se ativamente opções de Telebrás, Paranapanema, Vale do Rio Doce, Petrobras e Usiminas. Marcão não tem dificuldades para executar diversas ordens. São ações que têm compradores quase cativos, Brama, White Martins, Banespa, Itaubanco, Semirg, Unipar, tudo a preços de mercado. Moleza. Mas nenhuma oferta para Belgo. Esse papel é um dos 19 privilegiados que podem ser negociados no pregão de viva voz. Mas Belgo está sem liquidez, e o cliente não deseja quebrar o lote. A voz do chefe está no telefone sem fio, perguntando ansioso a situação do mercado para Belgo. Não abriu ainda, responde Marcão secamente. Nem bem começaram os trabalhos e já está irritado com o sem fio, esse instrumento de tortura inventado para castigar os nervos dos operadores. Não bastasse a canseira do pregão, os operadores têm de andar de um lado para outro com o sem fio na mão ou grudado ao ouvido. De repente, Marcão dá-se conta de que esse aparelhinho é indispensável instrumento de trabalho. Poucos operadores se deslocam atualmente para as cabinas nas comunicações com as corretoras. O chefe volta a insistir. Lembra que a venda de Belgo, até às 13 horas de hoje, é ponto de honra. O cliente precisa ser conquistado. A primeira operação que ele faz conosco não pode falhar em hipótese nenhuma, acentua o chefe. 10 horas e 9 minutos. O índice vai a mais 0,9 e começa a recuar. Entram boatos pessimistas. Os estrangeiros que vinham trazendo milhões de dólares para a compra de Telebrás pararam de negociar. Parece que eles receberam análises sombrias dos resultados trimestrais da empresa. As fundações ainda não compraram nada. Resolveram esperar até que se esclarecessem dúvidas sobre preços do estânio no mercado internacional. Os sustentadores de Telebrás não conseguem aguentar a pressão de incontáveis ofertas de venda que surgem de todos os lados. Telebrás à vista vacila, arrastando consigo os prêmios de opções e as cotações dos principais papéis. O índice desaba como um prédio implodido e vai para menos 0,5. Marcão lembra-se de ter comentado no dia anterior, com um amigo, que desde janeiro do ano passado não deixara de cumprir uma única ordem. Essa sequência está para ser quebrada, com a missão impossível de vender hoje 2 milhões de Belgo a 850. Um sentimento de mau agouro vislumbra-se em sua mente quando ele vê surgirem no vídeo negócios pequenos de Belgo a 840 e depois a 820. A corretora Ômega, que há algumas semanas vinha dando liquidez ao papel, está silenciosa. Cautelosamente, Marcão fala com um dos operadores de Ômega, tomando cuidado para não dar a impressão de que quer vender. Qual é a sua disposição de hoje para Belgo? Não sei dizer. Ainda não recebi nenhuma ordem de venda desse papel. Nem de compra. Nem de compra. Não é muita informação. O colega pode estar mentindo, blefando como todos os outros. No jogo de ações não é proibido blefar antes de dizer fechado, que é a palavra definitiva. O chefe comunica estar tentando entendimento com investidores institucionais, para ver se há interesse no lote da Belgo. Implorar negócios é hoje quase rotina. Só institucionais é que tem capacidade para engolir tanta Belgo de uma só vez, explica o chefe. As corretoras que consultei não disseram nem sim nem não. Somente me pediram para guardar. Suspenda por enquanto as vendas de Belgo e se concentre nos outros negócios. Bem, ordem suspensa é ordem inexistente. Marcão está aliviado, porque agora sua longa sequência de ordens executadas não será mais interrompida, se o chefe não lhe devolver a bola. Ele ouve no meio de uma roda. Pago 22 por 500 mil se leva ao PN. A 22 é o vendo 500 mil, declara Marcão. Fechado. Marcão preenche o boleto, com o sem fio preso entre a orelha e o ombro todo entortado. Pega a rubrica da parte compradora e leva o boleto para o computador. 10 horas e 38 minutos. Como se fossem latas mal colocadas numa prateleira, algumas blue chips que estavam inabaladas dão um tranco e começam a desmoronar. O índice agora é menos 1,0. Mais boatos pessimistas continuam a circular. Os estrangeiros continuam despejando o Telebrás. Eram falsas as notícias sobre a queda da inflação. Os bancos abriram pagando juros muito mais altos do que ontem. A Vale não consegue fechar um negócio importante de venda de minério de ferro. Agora, adeus, suspira Marcão, olhando para o último negócio de Belgo a 820. Ignorando os avisos de não fome, um especulador calvo de jaqueta vermelha, que do aquário tinha expedido ordem para compra de OTC1 Telebrás, está fumando em estado de quase desespero. Pagou 12 por um papel que está agora 9. Mais ordens continuam chegando a Marcão pelo sem fio, a maioria de venda. Uma voz clama seu nome. É o chefe. E Belgo? Está a 820, chefe. Venderá 850 nem em sonhos. No meio do alarido, houve uma voz sussurrante. Vendo 50 mil Brahma PN por 480. Fechado. Réplica Marcão, a distância. No pregão, durante todo o tempo você precisa estar ligado no que se fala. Tudo nele objetiva transformar-se em negócio. O que se diz dentro do pregão é oficial. Essa é uma das primeiras lições que os novatos aprendem quando começam a trabalhar na bolsa. E ninguém tem monopólio das conversas nem dos apregamentos. A qualquer momento você pode entrar atropelando e falar por cima dos que conversam numa roda. Se de ser fechado, nada mais pode impedir a concretização do negócio. A ninguém é permitido retirar o que falou. Marcão apõe sua rubrica no boleto que o vendedor lhe estende. Os ares agora começam a mudar. Sopra um vento renovador. Circulam boatos otimistas e agradáveis. Os estrangeiros estão voltando com ímpeto, recomprando o Telebrás a preços mais atrativos. O ministro da Economia declarou que a inflação do próximo mês se estabilizará. O presidente do Banco Central garantiu que a alta dos juros de hoje foi apenas um reajuste. O índice ensaia uma reação que logo se acelera. Menos 1, 0, menos 0, 4, 0, 0, mais 1, 0, mais 1, 80. Marcão ouve o operador da baluarte a pregoar que compra 15 mil belgo por 830. Uma voz grita 840 e outra 850. Marcão fala com o chefe. Belgo está dando sinal de vida. Há oferta de 15 mil por 850. Posso entrar nessa? Não, não. Grita o chefe. A bola é minha. Não se meta em negócios de gente grande. Acho que vamos conseguir enfiar tudo de uma só vez. Notei algum interesse por belgo, mas ninguém abre o jogo. Dizem que o rádio está dando notícias favoráveis à empresa. 11 horas e 32 minutos. Recrudece a boataria otimista. O Banco Central confirma que a partir de amanhã começam a cair as taxas de juros. Vale do Rio Doce assina hoje um contrato de bilhões de dólares. A Petrobras descobriu mais petróleo. Sobe firme o índice, para mais 2, 2. Agora quase todos os papéis apresentam alta. O mercado parece um arraial em dia de festa. Marcão executa as ordens que a cada momento a mesa lhe passa. É como enxugar gelo. Um dos operadores da baluarte sai de sua roda e fica discretamente ouvindo conversa de um grupo de quatro. Um diz que vende Petrobras a 13 mil, o segundo a 13 mil 150, o terceiro a 13 mil e 300 e o quarto a 13 mil e 500. Tudo fechado. E rompe no meio deles o operador da baluarte, em voz alta e impositiva. Tudo a 13 mil e 500. Preencham os boletos com a quantidade que quiserem. Estou comprando tudo que houver de Petrobras. Assina os boletos e sai para fazer um giro. Chega-se a Marcão, diz algumas banalidades e depois sapeca, em tom confidencial. Acaba de dar na televisão que o presidente da Petrobras anunciou a descoberta de grande campo de petróleo. Agora sim que o mercado ferve. Depois vai circular mais um pouco. Marcão surpreende um diálogo com outro operador, no qual ele diz exatamente a mesma coisa. Influenciado, esse operador transmite o recado pelo sem fio. Nessa eu não caio, pensa Marcão. Eu não nasci ontem. Se fosse dar atenção a todas as mentiras que são plantadas dentro do pregão, ficaria sendo joguete na mão de irresponsáveis. Toda vez que uma alta se pronuncia aparecem engraçadinhos, espalhando boataria velhaca. Mas o aquário está agitado. Marcão olha para lá e vê diversos especuladores fazendo sinais para que operadores caem baixo comprem Petrobras. Parece um diálogo de surdos mudos, mas eles se entendem. Petrobras à vista, que abrirá a 13.300, pula para 13.500 e depois para 14.500. O índice vai a mais 2,5. Chega pelo sem fio uma ordem incisiva da corretora. Suspenda todas as ordens de venda e compre tudo a mercado. O chefe entra na linha. Eu ainda não acertei a venda de belgo. Estou negociando agora com a Indusval e logo teremos novidades. Desta vez ou vai ou racha. A propósito, o mercado inteiro está sabendo de um esquema de puxada de Petrobras. A baluarte compra aos caminhões. O que você está fazendo aí dentro? Dormindo ou coçando sapato? Por que não nos avisou? Estão chovendo aqui telefonemas de clientes furiosos. Eles acham que nós os estamos passando para trás. Não adianta discutir com chefes. Marcão vê reforçada a opinião de que seu chefe é amador e ingênuo. A baluarte comprava caminhões e do outro lado vendia navios, operando nas duas pontas. Marcão está convencido de que a história da Petrobras é uma farsa. 12 horas. Desmentem-se os boatos sobre Petrobras, Telebrás, Vale do Rio Doce, Paranapanema. Na verdade, o encontro dos dois ponteiros do relógio é quase sempre a hora de definição da bolsa. Nesse momento, todos já sabem o que podem esperar no pregão daquele dia e fazem pausa para respirar e fazer avaliações. O índice cai para mais 2, 2 e fica aí durante 10 longos minutos. Desconfiado do suspense, o especulador calvo de jaqueta vermelha faz sinal do aquário para o operador vender suas opções de Telebrás por 14, o que o deixará satisfeito com lucro de 2 por ação. Na roda, o operador fica gritando por um comprador até ser ouvido. Fecha o negócio, volta-se para o aquário sem nenhuma alteração nos traços fisionômicos e põe para cima o polegar. Dá para ver daqui debaixo os dentes do especulador, no amplo sorriso. O índice começa a recuar devagarinho. Mais 2, 2, mais 2, 0, mais 1, 8. Não há mais clima para boatos. Aparentemente, todos se cansaram de participar de farsas. Não há disposição para mais nada. Marcão recolhe a antena dos em fio e põe o aparelho no bolso. Decide não mais usá-lo hoje. Suas orelhas estão ardendo por manter o aparelho grudado ao ouvido. Além disso, uma regulagem mal feita distorceu som e provoca dores nos tímpanos. Quem cumpriu mais de 70 ordens já ganhou o direito de descanso e de pequena rebeldia. Através do sem fio, os operadores da mesa acham que têm superioridade e podem caçoar dos operadores de pregão, impondo-lhes piadas sem graça e admoestações sem sentido. Hoje, pequenos autócratas, não mais. O auxiliar vem apressado. O chefe quer você na cabina. Marcão vai ao telefone da cabina. Marcão, estou há séculos tentando falar contigo. O sem fio está com interferência. Marcão querido, escute bem. As conversas para a colocação de belgo falharam todas. Os interessados se retraíram e fogem de nós como se fôssemos leprosos. Falamos com corretoras, fundos de pensão, seguradores e o diabo. Tudo fracassou. Marcão, Marcãozinho, você precisa vender 2 milhões de belgo a 850. Você não vai querer perder o seu recorde, vai? Eu agora coloco outra vez o lote na sua mão de ouro. Você foi designado para essa tarefa porque tem experiência, tem perspicácia, tem um talento imenso. Daqui para frente você só vai trabalhar com belgo. Hoje eu não o perturbo mais. Só fico aqui no meu canto aguardando o seu telefonema salvador. 12 horas e 27 minutos. Não foram criados novos boatos. Os retardatários de Daitrades, que sempre esperam a última meia hora do primeiro turno para zerar as suas posições, agora tem pressa. Índice em declínio, mas ainda positivo. Mais um, 2. Marcão não se comove com os apelos do chefe, esse aprendiz que ainda precisa ser desasnado, ou seja, precisa perder as orelhas, o rabo, as patas e os hábitos de burro jovem. Não, por causa dele não mudará seu estilo, que consiste em operar vagarosamente e com segurança. Sente o peso da responsabilidade, mas de que adiantará sair gritando que precisa vender belgo. Vender e comprar não depende da vontade de só um. Não se pode querer vender se não há ninguém querendo comprar. O chefe pensara que seria fácil enfiar o papel na goela de alguém. Encontrou indiferença, e agora, faltando poucos minutos para o encerramento do pregão, devolve-lhe a bola como se fosse batata quente. Se estivesse com o papel desde o início, e ininterruptamente, talvez conseguisse vender alguma coisa, no máximo umas 50 mil ações, mas jamais os 2 milhões que compõem todo o lote. De qualquer modo, nos últimos minutos empenhar-se-á com toda a alma em favor da causa do chefe, mais pela disposição de cumprir corretamente a missão do que pelo desejo de agradar ao genro do dono. Discretamente, passa a circular entre as rodas, oferecendo com calma e em tom monocórdio. Tem o lote de belgo por 850. É um azol. Quem sabe alguém morderá a isca. O operador da Souza Barros paga 850, mas só quer 5 mil. Marcão explica que o lote mínimo é 100 mil. As ordens destinadas a zerar posições aceleram a queda nos preços, mas o índice é ainda positivo, em mais 0,5. O fim da feira está se aproximando. Chega a ordem da mesa para Marcão concentrar-se na venda de belgo. Parece que todos na corretora estão fazendo corrente para frente para que tudo dê certo. Agora nem se o anjo Gabriel descer à terra, diz Marcão para o auxiliar. Fala sem emoção, mas está atento. É que ele sabe por experiência que todo jogo só acaba com o apito final do juiz. Ainda há grande atividade, mas agora é só para zeramento de posições de daitrades. 12 horas e 59 minutos. A maioria dos operadores já se retira. O diretor do pregão está impaciente, ao pé da banqueta que domina o pregão, olhando para o relógio. O índice recua mais e fica ao redor do fechamento de ontem, mas 0,2. Afinal, ou não havia esquema para levantar Petrobras ou esquema que havia falhou? Ninguém mais quer saber se a empresa descobriu ou não petróleo. O papel, embalado pelas compras dos que acreditam em guatos, chegou a subir para 14 mil e 500, mas tornou-se pesado e recuou aos poucos para 13, os 13 mil do início, até que se completou o zeramento de todos os daitrades feitos com papel. O aquário está agora quase vazio. Depois que recebeu o último apelo do chefe, Marcão nada mais fez além de procurar algum interessado em comprar belgo. Foi esforço inútil. O preço agora é 850, mas os últimos negócios foram feitos em quantidades picadas, como 8 mil, 4 mil, 2 mil, não empurrou nada. Vem perguntar o auxiliar, demonstrando ansiedade. Nada. Meu recorde de quase dois anos está indo para o espaço. Eu não tenho a capacidade de criar compradores. Sou profissional correto, nunca entrei em mutretagens, bom, deixa pra lá, vamos esquecer. Afinal, não cumprir uma ordem, por mais necessária que seja, não é o fim do mundo, não é nenhuma tragédia. Amanhã será outro dia. Uma voz tira-o do devaneio. É você que está vendendo belgo? Pergunta o operador da Indusval. Sim, em lotes mínimos de 100 mil. É, mas eu quero 2 milhões. A que preço? A cotação é 850. A 860 nós fechamos na cabeça, diz Marcão, fingindo desinteresse. Vamos parar com isso. O boleto já está até preenchido. Assine aí. Mal é passado o boleto no computador, às 13 horas em ponto, o diretor do pregão encerra os trabalhos com um toque na campainha e algumas palavras ao microfone. Marcão vai à cabina para falar com o chefe. Uma voz informa-o de que o chefe saiu a 15 minutos para almoçar com o gerente da Indusval, com quem tinha sido fechado um grande negócio com belgo. A voz tem um recado do chefe para Marcão. Boas amizades valem mais do que experiência. Hoje em dia, os melhores negócios são feitos nos bastidores.